Olá, gente! Sejam todos bem-vindos. Esse é o canal Dora Jardinagem e eu sou Dora. Gente amados, para quem já me conhece, sabe que o canal Dora Jardinagem é no quintal da minha casa. Para quem não me conhece, então seja bem-vindo ao quintal da minha casa, o canal Dora Jardinagem. Gente, então vamos. Eu estava fazendo aqui, não estava preparando para fazer um vídeo. Por isso, inclusive, eu peço desculpa pela luminosidade que está meio diferente, porque o dia está clareando, aqui é bem cedo. E por isso a gente está com essa luz, tudo o contrário. Mas, eu estava plantando aqui a minha maranta. Olha, olha isso, gente. Que linda maranta, maravilhosa, que adora plantando, replantando. Na verdade, um replantio. E aí, eu quis passar aqui no vídeo para poder terminar esse replantio com vocês. Então, no meio do meu serviço aqui, eu resolvi falar um pouquinho com vocês. E falar um pouco sobre essa maranta. Que é, a gente conhece ela como maranta cinza, né? Mas, na verdade, o nome dela é Leuconeira Marisela. É o nome dessa maranta. E aí, como eu estava aqui replantando ela, e eu não, nem era para estar replantando ela agora, né? Mas, como ela apareceu ácaro, essas coisinhas nela, peguei e pensei em fazer um vídeo e ir falando com vocês. E aproveitar para falar mais dessa maranta. Porque, da primeira vez que eu fiz o plantio dela ali, num cesto, eu fiz o vídeo aqui e nem comentei muito com vocês sobre essa planta. Aí, como eu já estou replantando ela, resolvi aproveitar para falar com vocês sobre essa planta. Inclusive, quero que vocês, por favor, deixem para mim, nos comentários, de onde que vocês estão me assistindo. Por quê? Porque, de acordo com o lugar que a gente está, a gente tem que ter um cuidado com as plantas. Então, cada planta exige um cuidado diferente, né? Do local de onde a gente está, deixa eu aumentar aqui, levantar um pouco. Do local onde a gente está, então tudo faz diferença, né? E é por isso que eu queria que vocês deixassem aí para mim, nos comentários, de onde que você está me assistindo, para que eu possa, a cada vez que eu trouxer um vídeo sobre uma planta, eu possa dar maiores orientações. Na verdade, eu não tenho curso superior, eu sou só uma jardineira que passei a fazer os vídeos e dividir com vocês, né? Algumas coisas que eu faço aqui mesmo, já de replantir de planta. Na verdade, eu sou fissurada em planta, né? E eu quis dividir isso com vocês. Então, o que eu souber, eu vou passar. Esse canal aqui é um canal nosso, né? E aqui no nosso canal a gente fica conversando, a gente troca ideia, vocês me ensinam, eu ensino também o que eu sei. A gente vai trocando ideia para poder nós termos, assim, plantas lindas e maravilhosas na nossa casa, no nosso quintal. E aqui é isso, é o quintal, bem fundão mesmo, o quintal da minha casa, que eu estou agora e estou fazendo esse vídeo aqui para vocês, a gente falando sobre a amaranta, né? Amaranta cinza, olha, rezadeira, né? Que a gente chama ela de rezadeira. Então, ela teve alguns problemas, gente, que, inclusive, não era a época de eu estar tirando ela daqui agora, porque o clima está muito seco e frio. Aqui, eu estou no estado de Goiás e o clima daqui tem uma tendência, não é nem de ser muito quente, não é nem isso, é de ser muito seco. Então, o nosso clima aqui é muito seco, principalmente agora que estão falando tal de elninho e tal, né? Que a gente sabe que vai ter uma mudança aí muito doida. Mas eu precisei fazer porque ela começou a ter ácaro, né? E aí eu cortei, eu fui cortando as folhas. Olha isso, olha como está, né? Cortei as folhas. E ela começou a ter um pouco mais de problema, porque como o tempo está muito seco, e a maranta gosta de umidade, tanto que ela é das florestas tropicais. Então, plantas de florestas tropicais gostam de umidade. Então, a gente vai conversando, enquanto eu vou terminando aqui o replantio dela e vou mostrar para vocês, né? Essa planta, ela é rizomatoide. Vou mostrar aqui o que eu estou jogando, o que eu estou separando, o que eu estou jogando fora e o porquê, né? Olha aqui. Esse aqui, gente, era o substrato em que ela estava plantada antes. Tanto que ainda sobrou aqui, ó. Muda que vai para replantio. E essa planta, ela dá um rizoma aqui, ó. Por isso que ela enche bem o vaso. Aí eu vou explicar também aqui como que eu fiz para aproveitar o melhor possível esse vaso aqui, ó. Aí ela dá o rizoma, aqui tem onde vai sair no broto, tá vendo? E ela vai se espalhando assim, ó. Por isso que ela fica toda bonitona e enche o vaso por causa dessa questão do rizoma. Só que eu vou trocando esse substrato aqui. Eu não vou aproveitar nada desse substrato. Porque se a planta ficou dodói, é sinal de que esse substrato também já está contaminado. Então, esse substrato vai ser totalmente descartado mesmo, para valer, né? Não pode nem ficar aqui dentro do meu quintal, para que não passe para as outras plantas. Então, aqui dá para aproveitar a muda. Mas eu estou aproveitando para fazer uma limpeza nela e já fazer o replante. E para fazer esse replante, o que eu fiz? Ai, vou tirar isso aí de perto, gente. Eu fiquei tão preocupada, porque eu não era para fazer esse replante agora. Mas, como ela estava... Olha, ela é muito sujeita a acro, coxonilha, viu? Gente, tem que ter um cuidado com essa planta. E como... Olha aí, ó. Está vendo, ó? Olha isso. Deve de estar vendo no vídeo aí. Por causa da luz, vocês devem estar vendo onde é que estão os problemas. Mas nem vou tirar tudo, porque a gente vai tratar essa planta, não nesse vídeo agora, mas a gente vai tratar ela. Aquele óleo de nem. Tem algumas coisas aí que é bom para a gente poder tratar nossa planta, né? E, enquanto isso, a gente vai conversando. Ela gosta de ser cultivada a meia sombra. Ela não gosta de ficar no sol. E também não gosta de ficar no escuro. Ou seja, ela gosta de lugar assombreado, né? Então, se você tiver um sombrite, você pode pôr. Se você tiver, é para quem sabe, aqui no quintal da minha casa. Inclusive, eu estou fazendo esse vídeo hoje, porque eu estou fazendo um replante. E eu nem estava pensando, nem fazer o vídeo, porque... Eu estava só fazendo replante mesmo, gente. Porque eu fiquei preocupada com essa planta. Por conta da questão dela estar tristinha desse jeito, né? Com problemas, na verdade. E ela está... Ultimamente, ela está sempre muito... Ela estava sofrendo. E como o tempo está muito seco, o que aconteceu? Ela... Ela começou a ter... Eu comecei a molhar muito ela também. E ela não gosta de ficar com o terreno encharcado. Ela não gosta de ficar com o terreno encharcado. Então, dessa vez, o replantinho foi feito da seguinte maneira. Eu coloquei... O vaso é grande, está vendo? Porque eu queria o espaço. Olha, o vaso é bem grande e fundo, ó. E aí, eu queria o espaço para... Por ela ser rizomatóide, para ela poder espalhar aqui no... No vaso, né? Porque ela enche esse vaso aqui em pouco prazo. Olha, logo depois da primavera... Porque nós estamos em inverno agora, seco e frio, né? Logo depois da primavera, a gente já vai ver... Por causa da chuva, da água, da chuva... A gente vai ver como ela vai render isso aqui. Ela vai... Ela vai triplicar esse vaso aqui. Provavelmente, pelo tanto de planta que eu estou deixando aqui... Eu vou ter que dividir isso aqui. Por causa da... Da umidade que vai estar boa. Ela gosta de bastante umidade. Planta que é de... De florestas tropicais... Ela gosta de umidade e preferência de ficar debaixo de outras árvores. Exatamente assim que eu estava cuidando dela. Só que... O que aconteceu? Que ela estava ressecando muito... É porque o vaso estava pequeno. Tinha pouco substrato para ela. E ela cresceu muito. Eu tinha feito uma cestinha. Eu não sei se vocês viram. Eu tinha feito até um... Um vídeo aí. Tinha mostrado. Fiz dentro de uma cestinha. E o substrato... Não estava suficiente. Para... Para a nossa maranta. Maranta rezadeira. Sabe por que eu acho uma maranta rezadeira? É porque quando... Da noite... Ela fica com as mãozinhas assim. Eu falo mãozinha assim. A folhinha dela fica toda... Assim, rebitadinha. Para cima. Como se ela estivesse rezando, né? Então, muitas pessoas conhecem ela como uma maranta rezadeira. Muitas... Olha, para vocês terem uma ideia. Essa planta, ela chega... Olha, ela deve estar medindo aqui por volta de meio metro. Quase. A folha dela. E as pessoas, os colecionadores gostam muito dessa planta, gente. Muito. Justamente por ela ser muito elegante. Ela... Essas folhas altas, assim. E essa questão dela encher o vaso, ela é uma planta considerada uma planta linda e elegante. Mas, porém, todavia, vocês sabem que ela sendo linda e elegante, também é enjuvada. E essa questão do enjôo, também, vai não só no substrato, porque ela gosta de substrato com matéria orgânica, que é a preferência dela. Mas, também, da questão da água, porque ela gosta de ser regada, de preferência, com água que tenha o mínimo de cloro possível. O mínimo de cloro possível. Não que o cloro vai matar essa água, essa planta. Mas, se você puder regar ela, igual eu tenho aqui um poço para estar mantendo essas minhas plantas. Porque essas plantas de climas tropicais, elas gostam de ser sempre regada, né? Eu gosto de bater as folhinhas dela. A gente bate uma... O negocinho de ar, né? Para deixar ela úmida. Então, elas gostam. E aí, como ela não gosta muito de cloro, então, a água natural para ela é a melhor, né? Aí, o que eu estou fazendo hoje é isso. Replantando ela. E aí, como eu não preciso de um espaço muito fundo. Porém, mesmo que eu vá molhar ela, talvez, agora, esses dias, está seco. Talvez, eu molhe ela até todos os dias. E, por isso, ela não pode deixar o substrato dela encharcado. Aí, o que eu fiz? Eu coloquei isopor lá no fundo. Lá no fundo do vaso, metade do vaso tem isopor e folha seca. Eu observei bem para ver se a folha dela estava... Se não tinha nenhum bichinho, nada, né? Porque ela gosta demais, gente. Aí, quando... Aqui, à medida que a gente vai molhando o substrato, ele vai descendo. Por causa do isopor no fundo. E a vantagem também, porque como ela vai... Ela é uma planta rizomatóide. Ela vai fazer o rizoma e vai subir para fazer essa beleza para nós. Quando a gente coloca o isopor, o vaso fica mais leve. Olha para você ver, está vendo? Olha o tamanho do vaso. E adoro dar conta de pegar. Cara, eu não dou conta de ficar carregando, né, gente? Sabe como é que é, né? Esse cabelinho branco aqui já conta a história. Então, mas, pelo menos, eu dou conta de tirar o vaso do lugar. Então, sobre essa planta que eu estava querendo falar para vocês, é que ela gosta de ficar com substrato úmido, mas não encharcado. Então, se você quer ter uma planta dessa bem bonita e crescendo e virando essa coisa maravilhosa, você vai botar pelo menos uma metade aqui de isopor. Eu falo isopor, por quê? Porque ela precisa de uma boa drenagem, embora substrato úmido. E com o isopor, o vaso dela pode ficar mais maneiro, né? Pode ficar mais fácil de carregar. Mas, se você quiser plantar no vaso também, assim, raso, ela no vaso raso, mas que ela tem substrato suficiente para ela poder se aparecer também, tudo bem. Mas, como o meu vaso, embora seja largo, né? Porque eu gosto desses vasos porque eles são muito bons para plantar as alocás. E o vaso sendo largo e fundo, eu fiz a escolha de fazer uma boa drenagem nele. Então, a questão da maranta, que eu queria contar para vocês, era isso. Gente, vocês não reparam, porque, assim, como eu não preparei para fazer esse vídeo. Eu simplesmente estava aqui plantando, fazendo replantio dela, por conta do problema que ela teve aqui. E eu fazendo replantio, e ela toda prensada dentro da cesta lá. Nesse sofrimento, eu peguei e resolvi mostrar para vocês. Eu falei, ah, vou chamar meus inscritos aqui para ver junto comigo eu fazendo. Então, está, assim, uma luz meio fora de série, tudo ao contrário, porque aqui está bem cedo, né? Eu estou acordada, acho que desde as 5 horas da manhã, e mexendo com planta. Fiz muitos replantios hoje, saí mudando as plantas. E essa planta, eu não era nem para mexer com ela agora. Por quê? Porque o bom de mexer nessa planta é quando vai entrar a primavera. Porque aí você já troca substrato, troca tudo, né? Se é o caso de eu trocar o substrato aqui, trocar de vaso, é o boi na primavera, porque aí imediato ela já vai ter muita água, né? Para ela poder se desenvolver. Mas eu não estava podendo esperar a questão da mudança. E como a gente vai ter, como disse o tal do El Ninho aí, a gente tem que ter essa preocupação agora com o cuidado com as plantas, né? Inclusive, você deixa no comentário de que estado você está me assistindo. Porque sempre que, às vezes, eu faço um vídeo, muitas pessoas falam para mim, Ah, mas o que está acontecendo com a minha planta? Minha planta está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. Mas só que eu não sei de onde você está me assistindo. E a gente tem que ter cinco biomas no nosso país. E por causa disso, a gente, às vezes, tem climas muito diferenciados dentro do país. Então, cada lugar tem que ter um jeito de cuidar das plantas. Aqui, por exemplo, o ideal seria onde eu tivesse um vaporizador, ou uma espécie de estufa, né? Grande, para eu poder cuidar das minhas plantas. Porque a maioria das minhas plantas são tropicais. Então, nessa época do ano, seria muito bom que eu tivesse uma estufa. Mas eu não tenho. Então, como diz o ditado, quem não tem cachorro, caça com gato. Aí, a atenção é redobrada por causa da seca. Que essas plantas não gostam de ficar na seca. E ela também não gosta de muito vento. Por quê? Porque a folhinha dela é fina. Ó, tá vendo? A gente que faz barulho, ó. E por ser uma folha fina, nessa época do ano, ela fica pegando vento. O vento desidrata ainda mais as folhinhas dela, né? E aí, eu fui e acabei que eu reguei ela demais. Porque ela estava num vaso, num cesto, assim. E o cesto muito... Estava pequeno, porque ela foi enchendo o cesto. De um ano que ela estava nesse cesto. Ela enchendo o cesto. Não tinha mais substrato o suficiente pra ela. E aí, eu comecei a regar ela demais. Só que no que eu reguei ela demais também, ela vai começar a criar essas praguinhas também, né? Então, eu já estou trocando aquela de vaso. Terminando esse replantio aqui. Eu vim mostrar pra vocês essa planta. E também ia falar sobre o porquê, né? Desse replantio nessa época do ano. Porque não é um indicado, né? Mas... Mas eu já estava muito preocupada. Gente, eu não estava... Eu ando muito preocupada com as minhas plantas. Porque planta, né? Aqui no estado onde eu estou, que eu estou em Goiânia, eu estou bem no centro-oeste aqui. E o clima é gostoso. O clima, agora nessa época, fica até fresquinho, né? Mas a questão da secura é muito grande aqui. E aí, acontece da gente ter que preocupar com a questão da umidade das plantas. Bom, então, gente. Era isso que eu queria falar pra vocês. E quem não conhece eu ainda, a paz de Jesus Cristo, pra quem me conhece e pra quem não conhece. E eu estou te convidando pra se inscrever no canal Dora Jardinagem. Porque esse canal é nosso, gente. É bem aqui no fundo. Eu estou fazendo esse vídeo mesmo, especialmente bem no fundo mesmo do quintal da minha casa. E aqui a gente troca ideias, né? A gente vai... O que eu sei, eu conto pra vocês. E o que vocês sabem, vocês contam pra mim, gente. Não deixa. Eu quero ficar aprendendo. Porque, como diz o cérebro, vai... A gente vai ficando velha aí que tem que aprender mesmo, né? Pra poder continuar... Continuar vivo, continuar funcionando. Gente, eu não sei se eu passei tudo o que eu queria falar pra vocês, né? Então, o nome dessa planta... Leuconeira. Olha. Tá vendo? Marizela. Marizela. E olha o tamanho que essa planta pica. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó. Então, quando você for plantar ou replantar... Dá pra vocês verem, gente. Todinha ela. Quando vocês for fazer o replante dela... Porque eu tenho um outro vaso ali que é mais... É menos fundo o outro vaso. É mais... Mais... Como diz... Menos alto. E a planta cresceu... Acho que metade disso aqui. Replantada na mesma época. Então, a vantagem do vaso grandão pra ela... Fundo. É porque ela consegue... Achar um pouco, sabe? Mais pro fundo. Ela vai... Ela tem maior. Quanto mais fundo o vaso, maior a planta fica. Isso é fato, né? Isso é praticamente toda planta. Mas a questão que ela... Gostou muito de ficar... Como fala... Eu gosto... Tem que dar um espaço pra ela também dos lados. Pra poder ela... Ela resoma, né? Os resomas dela aumentar. Porque ela quer encher o vaso. Então, gente. Eu não sei. Passei todas as informações. Não sei. De qualquer forma, desejo a todos a paz de Cris. Quem não for inscrito no canal, se inscreva. Gente, por favor. Deixa um joinha pra mim. Tá bom? Deixa um joinha pra Dora. É tudo que a Dora gosta. Dora gosta demais de joinha. E qualquer dúvida, vocês deixem aí no comentário pra mim. Tá? Se vocês quiserem me ensinar mais alguma coisa também. Deixem aí nos comentários pra mim. Que eu só agradeço. Tá bom? Fica com Deus e a paz de Cris.